A terça-feira começou com a prisão de servidores suspeitos de fraude em concursos públicos da Secretaria de Educação. Uma fé contra a Aldoria Geral identifica irregularidades nos pedidos para o auxílio renda emergencial. Vamos falar do Enem também, porque candidatos têm até o fim do mês para escolher as datas das provas da edição deste ano. E no quadro consulte do autor de hoje, vamos falar sobre a relação do frio com as dores nas articulações. Olá, eu sou o Rodrigo Orembo e está começando agora o Bande Cidade, primeira edição. A gente começa esta edição com uma boa notícia para os moradores do Guará. O Hospital Regional da Cidade ganhou um reforço na área da pediatria. São 13 novos leitos que começaram a funcionar hoje. Por mês, em média, 3 mil pessoas procuram atendimento de pediatria ou clínica médica aqui no Hospital Regional do Guará. A Ângela, que mora aqui na região há mais de 50 anos, conta que já teve dificuldades para ser acolhida no hospital. Para conseguir atendimento na época que eu tinha o meu filho com menor idade, eu passava praticamente dois dias para poder ser atendida, queimando de febre, sem atendimento. Agora, o Hospital Regional do Guará vai ganhar um reforço. Hoje, 13 leitos de internação da pediatria começam a funcionar. Essa ampliação é temporária devido ao aumento na taxa de ocupação de atendimentos na unidade de clínica médica, que está em 180%. Mas o José Paulo, que veio até a emergência do hospital com dores abdominais, questiona como vão ampliar o serviço se faltam médicos para prestar o atendimento. Eu estive aqui agora tentando fazer uma consulta, porque eu sinto dor abdominal, e vim aqui agora e simplesmente falaram para mim que não tem médico. Aí vem um projeto para aumentar os leitos. Como que vai aumentar os leitos se nem o básico está tendo atendimento aqui na porta? Pois é, em nota, a Secretaria de Saúde disse que já está em andamento a ampliação da carga horária de trabalhadores e servidores da saúde para reforçar esse atendimento. Olha, o número de mortes e de infectados pelo coronavírus não para de subir aqui no Distrito Federal. Em 24 horas, foram registradas 26 mortes pela doença. Desde o início da pandemia, já são 462 mortes por coronavírus na capital e 34.272 pessoas infectadas. Desse total, 23.129 pacientes, 25.129 pacientes, atualizando para você, estão totalmente recuperados da doença. Ceilândia continua em primeiro lugar no ranking da região com o maior número de casos e mortes por Covid-19. Olha, muita gente reclama do isolamento social, acha ruim, tem que ficar em casa e é mesmo. Mas você já parou para pensar na dificuldade de quem não tem casa, nem isso tem? Pois é, uma realidade bem complicada. E se antes da pandemia, morar nas ruas já era difícil com a Covid-19, a situação ficou ainda mais complicada. Veja na reportagem agora de Rodrigo Miranda. Viver nas ruas é se tornar praticamente invisível para a sociedade. As dificuldades são inúmeras e as oportunidades quase nulas. Chances de mudanças que diminuíram e muito com a pandemia do coronavírus. Às vezes a pessoa está isolada dentro de casa, não sabe que o morador vive isolado na rua já há mais de 40 dias, há muito tempo, entendeu? Então, assim, é questão mesmo da falta do âmbito familiar, entendeu? Da distância dos parentes. E você vai adoecer na pessoa, entendeu? O coração da pessoa. Com as ruas mais vazias, o espaço para dormir nas Marquises aumentou. Mas a solidão e o frio também. O setor comercial sul é um dos locais que mais tem pessoas em situação de rua. O Saluxiano viveu três anos no local, mas conseguiu um emprego e conquistou a tão sonhada casa para morar. Na bagagem, ele leva todas as dificuldades que viveu para tentar não passar por isso novamente. Hoje eu vejo isso mais do que nunca. Quando eu chego em casa, entendeu? Eu tranco minha porta, tenho ali minha alimentação, tenho ali onde guardar minha roupa, onde tomar um banho, onde fazer a higiene, entendeu? Coisa que na rua você não pode, não tem, assim... É precário, né? Muito precário e às vezes nem tem. Antes da pandemia, de acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Social, cerca de 3 mil pessoas viviam em situação de rua aqui no DF. O Ian trabalha em um instituto que ajuda essas pessoas e conta que muitos precisam apenas de uma oportunidade para sair dessa dura realidade. Na rua a gente encontra de todos os perfis possíveis, como em qualquer parte da sociedade. Tem gente que quer, tem gente que não quer, tem gente que está na rua por violência familiar, mulheres que apanharam dos maridos, vícios em drogas, são vários os fatores. E muitos deles querem, sim, sair da rua. Mas a gente sabe que a gente vive uma sociedade lotada de preconceitos, de estigmas, e que é fundamental quebrar esses estigmas para que as pessoas tenham esse empurrão e possam ser reinseridas na sociedade. Fala aqui da Operação Magister, a terça-feira foi de operação da Polícia Civil, que mirou servidores suspeitos de fraudar em concurso da Secretaria de Educação. Foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. Os detalhes estão chegando com o Ângelo Nascimento, já está na tela com a gente. Conta pra gente essa história, Ângelo. Muito boa tarde. Eurengo, boa tarde pra você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Isso mesmo, esse certame, esse concurso público foi lá em 2016 durante a gestão do ex-governador Rodrigo Hollenberg. Hoje, então, foi a segunda fase da Operação Magister, como você destacou aí, inclusive. Então, só pra gente poder falar mais sobre a operação, né? Foram quatro servidores presos durante os mandados que foram cumpridos hoje de prisão temporária. Desse total, dois, então, atuavam aí na Secretaria de Educação. Um segundo, então, na Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Um terceiro, que já ficou conhecido lá na máfia, ali dos concursos públicos, muito conhecido por quem está acompanhando a gente, inclusive, né? Ele fazia parte dessa organização criminosa. E a polícia, enfim, conseguiu chegar hoje no paradeiro desta pessoa. Inclusive, ele atuava no Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Além disso, como você lembrou anteriormente, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. A gente vai mostrar agora as imagens desta operação, como quem está acompanhando a gente pode ver neste momento, da segunda fase da operação. Então, é o seguinte, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, endereços desses próprios servidores e também de outros sete membros desta organização criminosa. Inclusive, pelas imagens que a gente está acompanhando aí, foram 70 agentes da Polícia Civil que participaram desta segunda fase da operação hoje. Inclusive, outro ponto também que chamou a atenção dos investigadores, o Orengo, é que esses três servidores presos hoje já tinham fraudado o concurso público lá em 2015, do Superior Tribunal de Justiça, que foi alvo de uma investigação no ano passado, em 2019. Em relação a hoje, a gente tem uma manifestação já por parte da Secretaria de Educação, que por meio de nota, inclusive, elogiou o trabalho da Polícia Civil e falou o seguinte, 14 servidores identificados em irregularidades lá atrás já foram exonerados, ou seja, já foram demitidos. Isso colocou novamente à disposição da Polícia Civil, das investigações, e disse o seguinte, que se a operação, uma vez que identificar novas irregularidades, que vai adotar todas as medidas cabíveis. Valeu, Ângelo. O nosso momento continua de olho nessas investigações para trazer a atualização para o Banho da Cidade. Ainda falando de crime, vamos agora à opinião do Cláudio Humberto sobre a decisão do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, de prestar queixa-crime contra o bolsonarista Renan da Silva Sena. As acusações são de injúria e difamação contra o chefe do executivo local. Já passava da hora de as autoridades reagirem a esse xerife da Praça dos Três Poderes. Essa pessoa está ali permanentemente, parece que não tem muito o que fazer, e fica vigiando quem passa por ali. Se ele cismar que a pessoa é contra o governo, não gosta do governo de Jair Bolsonaro, ele insulta, ele agride, ele ameaça. Fez isso contra o governador Ibanez Rocha, gravando um vídeo e fazendo com que ele viralizasse com insultos, ofensas absolutamente inaceitáveis para qualquer ser humano. E o governador fez muito bem de ingressar com essa queixa-crime contra esse camarada. Já está na hora também de o próprio Palácio Supranal tomar providências, porque, afinal de contas, esse xerife se comporta e age em nome do governo federal. Olha só, essa auditoria, feita pela Controladoria Geral da União e Controladoria Geral do DF, identificou pedidos indevidos da renda emergencial. A irregularidade foi constatada em 33% dos pedidos para auxílio de R$ 408. Tem mais informação chegando com o Adriano Oliveira. Chegou a hora de fazer a dubradinha aqui do estúdio do Banho de Cidade com a rádio Banho de News FM. Até isso, hein, Adriano? Até fraude no auxílio emergencial para quem mais precisa dos R$ 408. Muito boa tarde. Boa tarde, Jorim. Muito boa tarde a todos. E se a gente lembrar, esse auxílio emergencial que estamos falando agora, dos R$ 408, ele tem a ver com o auxílio que é dado pelo Distrito Federal, ou seja, que é pago pelo governo do Distrito Federal junto ao BRB. Se a gente lembrar, há algum tempo atrás, sobre o auxílio emergencial que é pago pelo governo federal, a gente observou pessoas fazendo cadastro com o nome do Neymar, por exemplo, para tentar trazer essa irregularidade. E o que foi observado pela Controladoria Geral não foi necessariamente uma troca de identidade, sim o recebimento desse auxílio emergencial em duplicidade, porque a ideia desses R$ 408 concedidos pelo governo do Distrito Federal era atingir exatamente aquelas pessoas que não conseguiram receber o auxílio emergencial do governo federal. Por isso, se observou com a Controladoria Geral que 33% dos beneficiários tinham algum tipo de irregularidade dentro dessa linha. Os auditores constataram também que o total dos que sacaram o benefício distrital, indevidamente, a maior parte já era atendida exatamente pelo programa do Cadastro Único ou até mesmo do Bolsa Família. Eles levaram em consideração o período de 1º até 31 de maio. A Controladoria Geral do DF encaminhou o ofício à Secretaria de Desenvolvimento Social para que providencie junto ao Banco de Brasília o bloqueio desses pagamentos. E ainda, caso não tenha sido liberado e que tenha esse pagamento do outro auxílio, que esse benefício que seria recebido seja bloqueado, Anenco. Agora, enquanto isso, Adriano, muita gente realmente que precisa não está conseguindo esses auxílios. Tem muita reclamação chegando entre os ouvintes da Band News? Acaba surgindo sempre, né? Sempre aquela dificuldade na hora do cadastro, seja no auxílio emergencial federal, que é o da Caixa, ou até mesmo do BRB. E a dificuldade sempre é naquele momento em que você precisa cadastrar na internet para conseguir esse benefício. O auxílio emergencial já está sendo pago desde a segunda-feira e tem que... E representa de acordo com as iniciais do nome. Então, você precisa entrar no site do GDF para ver se já tem direito a receber o benefício. E a pergunta que sempre fica, Adriano, é por que a burocracia não impede que esses fraudadores tenham acesso a esse recurso que é importantíssimo. Adriano Oliveira continua com a gente, trazendo sempre as atualizações. Valeu, Adriano. Até mais. Até mais. Agora vamos falar sobre educação. Até o fim do mês, candidatos do Enem vão poder escolher as datas das provas por votação na internet. O exame foi adiado por causa da pandemia de coronavírus. Na varanda, a atenção é toda para a Amora, mas no quarto da Maria Eduarda, o espaço é para livros e apostilas. Ela está ansiosa para saber quando será a prova do Enem que foi adiada. Mas para a estudante, o problema não se resume só à data, que poderá ser escolhida pelos candidatos por meio de uma enquete. Nós não temos informações suficientes que permitam que a gente julgue qual data é melhor. Nós temos as datas, mas como ficariam os processos do SISU, do ProUni, para 2021? Isso é uma coisa que afeta muito a nossa decisão. Até o próximo dia 30, os participantes têm três opções de datas para votar. Em dezembro deste ano, janeiro ou maio de 2021, basta acessar a página do Enem com o CPF e a senha utilizados no cadastro e indicar um dos períodos. Este especialista avalia como positiva a decisão de adiar as provas, mas questiona os prazos. Para ele, dezembro prejudicaria o tempo de preparação do aluno. Maio significaria a perda do primeiro semestre de 2021. O equilíbrio ali seria janeiro justamente para ter esse prazo bom de estudo para todos os alunos e ainda não perder o primeiro semestre. De forma que não haja esse acúmulo de candidatos no sistema, para que a nota não aumente tanto. E a seguir, entenda a relação entre o frio e a dor no corpo. A publicidade está voltando daqui a pouco. As temperaturas mais baixas costumam ser um problema para quem sofre de dores na articulação. Não há um consenso na medicina sobre como o clima afeta o organismo, mas há especialistas que garantem que a baixa da temperatura pode, sim, causar mais dor em algumas pessoas. A dona Eliana diz que costuma sofrer com dores musculares e nas articulações durante o inverno. Toda vez é assim, eu sinto muitas dores. Como eu trabalho como serviço gerais, eu chego com muita dor, muita dor mesmo. Para a Georgiana, o frio está literalmente de doer. Ela sofre com uma doença chamada de síndrome do piriforme, uma inflamação excessiva no músculo. A mulher diz que tão severo quanto o frio são as dores no corpo. Eu sofro muito, inclusive, eu estou sem poder fazer exercícios físicos por conta dessa condição que eu tenho. E eu também tenho problemas nos joelhos. Aí eu estou com o joelho dobrado durante um período, fica um período mais longo com o joelho dobrado. Aí na hora que vai esticar, olha, e isso tem piorado com o inverno também. Pois é, o inverno chegou oficialmente no último sábado. O Instituto Nacional de Meteorologia espera temperaturas dentro da média dos últimos anos. Com isso, a previsão é de que esse inverno as temperaturas ficarão em torno da média. Madrugada em torno de 13 graus, a tarde em torno de 25 graus. Mas dependendo dessas massas diar colares, essas temperaturas poderão ficar abaixo da média. Poderamos aí ter abaixo de 10 graus, como que já foi o que aconteceu agora. Ainda não há um consenso na medicina sobre como o clima afeta o organismo e de que forma pode provocar dores físicas. Mas é fato, em épocas mais geladas, algumas pessoas reclamam do desconforto de dores associadas ao frio, principalmente nas articulações. E é justamente sobre a relação entre o frio e a dor no corpo que a gente conversa agora por Skype com o ortopedista Luiz Fernando Borges. Já está com a gente, doutor. Muito obrigado pela participação aqui no Banho de Cidade. Essa expressão, frio de doer, é verdade, doutor? Não é mito? Tem muita pergunta chegando de telespectadores. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigado aí, Bande. Boa tarde, telespectadores. Então, isso aí, antes, se achava que isso aí era um mito, né? Na época da minha avó, a gente tinha muita dor com frio. A gente falava, não, isso é mito. Mas hoje já tem estudos que comprovam algumas relações com frio realmente. Um deles é a vasoconstrição, que tem somente nas articulações um estreitamento do vaso, né? Em reflexo ao frio, isso faz com que aumente a sensação de dor. Outra coisa é a diminuição da viscosidade do lixão avial. O lixão avial é o nosso lubrificante natural ali dentro da articulação. A articulação move-se com a ajuda do lixão avial. E no frio ele fica um pouco mais dentro, diminui a mobilidade da articulação. E o terceiro mecanismo seria uma resposta do organismo ao frio, seria a contração involuntária da musculatura para aumentar o metabolismo ali da musculatura e fazer com que aumente a temperatura do corpo. Então, algumas coisas assim, alguns mecanismos que a gente já sabe que realmente facilita o aumento da dor no frio, né? Agora, doutor, para todo mundo que mora em Brasília e sofre com esse problema, já sabe, olha, está chegando o frio, já lembra da dor, né? Tem como evitar isso, doutor? Tem tratamento preventivo para evitar esse tipo de dor? Então, tratamento preventivo não tem, né? A primeira coisa assim, o frio está chegando, o que é recomendado é fugir dele, né? Tentar tomar banho com água quente num período que você está sentindo mais dor, roupas mais aquecidas, isso aí para fugir do frio. Mas uma das coisas que a gente orienta bem é melhorar a mobilidade da articulação e melhorar o equilíbrio muscular. Somente com alongamento, tirar aquela contratura involuntária que o músculo faz tentando aquecer o corpo. Então, somente isso, alongamento ajuda, somente nessa época do frio, e manter a articulação aquecida, a articulação em movimento, que mantém ela mais aquecida e diminui um pouco essa sensação de dor. Perfeito, tirou muitas dúvidas aqui dos telespectadores. Muito obrigado pela participação no Banho de Cidade, doutor. Opa, obrigado, agradeço eu. Tá aí, agora a gente sabe que inverno não traz só dor, traz também um colorido muito bonito em Brasília, porque os IPs estão aí florescendo nas ruas da capital federal. E neste ano eles começaram a florescer ainda mais cedo. Uma flor nasceu na rua, furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Carlos Drummond de Andrade escreveu esse verso em 1945. Em 2020, pega emprestadas as palavras do poeta para falar de um colorido que vem surgindo nas cidades brasileiras. Como um presente, os IPs ainda floresceram um pouquinho mais cedo esse ano. Geralmente ela inicia a florada em julho, de julho até agosto. As plantas, elas respondem à temperatura, à umidade, à luminosidade. Esse ano está um pouquinho mais seco e pode ter propiciado para que ela florescesse antes. A flor que encanta é a Androantus impetiginosos, mas você pode chamar de hiperroxo brasileiro. Antes de colorir as ruas, essas árvores perdem todas as folhas, ficam aparentemente mortas. Mas aí vem os botões e tudo fica mais bonito. É o ciclo da natureza que enche os nossos olhos. É muito bonito, né? Não tem como passar e não olhar. Parece que melhora o nosso dia, né? Nessa situação que a gente está vivendo hoje, a gente passar por um lugar assim florido dá até um ânimo. A flor pode nascer roxa, amarela, branca e se multiplicar em dezenas de espécies diferentes. As mais comuns são nativas da América do Sul, típicas da Mata Atlântica e do Cerrado. Por todo o país ela desabrocha e nos surpreende, como um dia já fez com um poeta. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Faça um completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. O nome do novo ministro da Educação pode ser divulgado a qualquer momento. Por isso a gente está chegando lá no Palácio do Planalto com o Rolls Royce de fundo, Rolls Royce oficial, porque a Natália Paz está acompanhando tudo. Quando é que vai sair esse nome, hein, Natália? Boa tarde. Oi, Laranja. Muito boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Esse nome pode sair ainda hoje ou, quem sabe, ainda nos próximos dias. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro se reuniu agora pela manhã entre 9 e 10 horas da manhã com o secretário de Educação do Paraná, o Renato Feder. E a gente conseguiu contato com o Feder logo depois dessa reunião e ele afirmou que se for convidado oficialmente para assumir o Ministério da Educação, ele vai sim aceitar esse convite. Ainda segundo o Feder, ele disse que a reunião foi como uma entrevista de emprego e o plano, segundo o que ele ouviu do presidente Jair Bolsonaro agora pela manhã, é colocar o Brasil no mesmo patamar de nações como Canadá, Coreia do Sul e Japão. Esse compromisso não estava na agenda oficial do presidente da República, não foi confirmada pela assessoria aqui do Planalto, mas ela realmente aconteceu das 9 até as 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. O Feder, a gente lembra, ele é um dos nomes mais cotados para assumir o Ministério da Educação, isso porque ele é visto como o perfil que o Planalto quer para o MEC, alguém discreto e focado em resultados. Hoje a gente lembra, o MEC está sob o comando interino de Antônio Paulo Vogel, que é o secretário executivo da gestão do ex-ministro Abraham Weintraub, que foi exonerado então no sábado passado por volta do meio-dia depois de já ter desembarcado nos Estados Unidos. Então Renato Feder se reuniu hoje com o presidente Jair Bolsonaro e disse que se for convidado oficialmente para assumir o Ministério da Educação, ele deve sim aceitar. Essa nomeação então deve acontecer nos próximos dias, a gente deve ter então um novo ministro da Educação, se tudo indicar, se tudo correr bem então depois dessa reunião que aconteceu hoje de manhã. Valeu Natália Paz, falando direto do Palácio do Planalto, vai trazer aqui, então logo saia a nomeação ou a confirmação do nome do novo ministro da Educação. Agora quem está chegando aqui é o Claudio Humberto para falar sobre acusações contra a ex-deputada Sandra Farage. A gente se lembra pouco tempo atrás, noticiário inclemente que tinha como alvo a então deputada distrital Sandra Farage da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Uma empresa de assessoria de comunicação a acusava de ter aplicado um calote, de ter contratado serviços e não pago. Essa empresa, muito articulada com a mídia, acabou transformando os veículos de comunicação aqui do Distrito Federal em seus cobradores. Todo dia uma manchete negativa em relação à deputada. Não adiantou nada. Ela apresentou recibos, provando que tinha pago, recibos assinados, carimbados, mas isso foi considerado nota fria. Pediram até a cassação da deputada. Tudo isso prejudicou gravemente a sua carreira política e a interrompeu, de certa maneira, em razão de um noticiário tão negativo. Ela venceu essa disputa na primeira instância e agora, na segunda instância, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios chegou à conclusão de que tudo era improcedente. Tudo não passava de uma acusação falsa. E agora? Agora vamos chamar aqui a Thalita Almeida, que vai trazer um recado para você. Que tal comprar um bom terreno e fazer um ótimo negócio? Pessoal, a Terra Cap tem uma enorme variedade de lotes. Com certeza tem um do tamanho do seu investimento. Quem não quer morar no Jardim Botânico? Lá, os lotes oferecidos pela Terra Cap tem tamanhos de 800 metros quadrados a mil metros quadrados. As entradas são a partir de 18 mil. Também há oportunidade na Ceilândia, com lote de 250 metros quadrados e entrada de apenas 7 mil. Agora, se está pensando em investir em um terreno para construir um comércio ou indústria, o edital traz várias opções em Águas Claras, Paranuá, Samambaia e Ceilândia. No Recanto das Emas, por exemplo, há terrenos com tamanhos a partir de 200 metros quadrados, com entradas iniciais de 8 mil. Qualquer pessoa pode participar, mas muita atenção com os documentos necessários para não esquecer nada. Fique atento aos prazos. Calção até dia 29. A licitação é dia 30 de junho. É hora de fazer um grande negócio. Terra Cap. Decisão judicial aqui de Brasília obriga o presidente Jair Bolsonaro a usar máscara. Então, não saia daí. A gente traz mais informações depois do intervalo. A Justiça Federal obriga o presidente Jair Bolsonaro a usar máscara no Distrito Federal. O não cumprimento dessa regra pode resultar em R$ 2 mil de multa. A decisão publicada hoje exige ainda o uso de itens de proteção por servidores e colaboradores do governo federal enquanto estiverem em serviço. Procuramos o Palácio Planalto, mas ainda não houve pronunciamento sobre o assunto. Lembrando que é obrigatório o uso de máscaras aqui no DF desde o dia 30 de abril. A Receita Federal abriu hoje consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda. Vão ser pagos mais de R$ 5 bilhões a pouco mais de R$ 3 milhões de contribuintes. O dinheiro cai na conta terça que vem. E para ver se você foi contemplado neste lote, ligue no 146 ou acesse serviços sem cedilha.receita.fazenda.gov.br e está aparecendo aqui para você a informação do site. E o Banho de Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem chegando aí a galera dos donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau! Tchau!